A mão que afaga é a mesma que apedreja, se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja essa mão que te afaga e escava nessa boca que te beija, vai! A cidade de Osasco traz aos moradores mais uma opção de cultura, a Arca de Noé. O idealizador do projeto nos conta como a parceria começou. Responsável pela construção e desenvolvimento do projeto Arca de Noé aqui na nossa cidade de Osasco. A gente faz teatro escola. Todas as pessoas mais esclarecidas sabem que toda criança, todo jovem precisa conhecer isso. E a prefeitura, sabendo que a gente faz esse trabalho há tantos anos, fez essa parceria conosco. Então o terreno é da prefeitura, mas todo investimento foi nós que fizemos. Ele falou assim, nossa, que ideia interessante. Eu falei, eu quero construir uma Arca de Noé em Osasco, né? Eu falei, mas como assim, uma Arca de Noé? Eu falei assim, é a única Arca de Noé do Brasil, eu quero construir em Osasco. E quero fazer um teatro dessa Arca. Eu construí esse teatro sem investimento público e sem patrocínio de nenhuma empresa. E só que em paralelo a isso, você tem aí a Companhia de Teatro. A Letra Jovem é a única do Brasil que apresenta a Maratona Literária. O que é isso? Alunos de cursinho pré-vestibular se reúnem, geralmente é no Teatro Bradesco, que é um teatro muito grande, ali na Pompeia. E eles ficam das 8 da manhã às 10 da noite assistindo um espetáculo atrás do outro, da nossa companhia. Com 30 minutos de intervalo, fecha as cortinas. Um professor de literatura sobe no palco e faz uma relação daquilo que ele está lendo na escola e aquilo que ele acabou de assistir. Eu estou trazendo aqui no metrô República uma pequena encenação do pequeno príncipe para dar iniciação a esse projeto que vai virar o momento inteiro. A Letra Jovem é a Companhia de Teatro Bradesco Oi, eu sou a Vitória. Oi, meu nome é Lívia. Oi, pessoal, eu sou a Nil. Eu estava buscando um novo propósito para a minha vida quando, mexendo nas redes sociais, eu encontrei o Teatro Arca. O que tem de tão especial para você sair lá de tão longe, de outro município, para vir para cá fazer teatro. Comecei a fazer o teatro para deixar de ser tinta, pelo menos um pouco. É um teatro maravilhoso, eu vim para cá para me desenvolver melhor como pessoa. Eu comecei a fazer teatro porque meu sonho era ser atriz, meu sonho era, de alguma forma, mudar realidades, tocar as pessoas através da arte. Eu sinto que eu faço isso agora, sendo atriz e também sendo professora. E eu gostei muito da reação do público, eu gostei de trazer alegria para os outros, entendeu? Trazer essa emoção que é o teatro. Então eu comecei a fazer e aí a Arca, ela me trouxe essa oportunidade de começar o teatro e seguir meu sonho. Eu vim para cá por causa do meu amor pelo teatro. Meu sonho é ser um grande ator. Meu, é um bagulho que você leva para a vida. É várias coisas que acontecem aqui que é maravilhoso de ver. Eu fico muito ansiosa para todo sábado eu vim aqui, é algo muito bom e que ainda não está ajudando na minha dicção até a perder um pouco o legendês. Ter maior desenvoltura e isso me ajudou muito a fazer mais amigos, a conseguir me desenvolver até no meio corporativo. Bom, eu conheci a Cia Letra Jovem. As maiores peças de vestibulares são apresentadas aqui pela Cia Letra Jovem. E a partir daí surge uma admiração muito grande pelo grupo. Eu amo que o teatro é que eu acho uma oportunidade para mim. Eu vim para o teatro Arca como um caminete. Mas também porque eu sou apaixonada por cinema. Ser dublador. Eu quero continuar porque quando eu crescer eu tenho um sonho de seguir carreira como ator. E porque eu quero seguir na carreira do cinema. E tem me ajudado muito nesse requisito porque eu acho que eu estou ficando mais solta, consigo me socializar mais. Estou sentindo que eu estou perdendo um pouco a timidez, esse teatro está me ajudando muito. E aqui eu tenho me encontrado, encontrado uma parte de mim que eu estava procurando há muito tempo. E aí E aí E aí E aí E aí